Eu sou Gilmar Galaschi, na minha língua, meu nome é Kripuku, sou Terena, Pantanosso Mato Grossense, e trabalho na ASCURI, que é a Associação Cultural de Realizadores Indígenas. E trabalha desde 2008 com o audiovisual indígena, com os povos Guarani, Kaiwai e Terena, do Mato Grosso do Sul. A gente é um grupo que trabalha o cinema com formação audiovisual e produção também. E a gente, quando aprendeu esse jeito de fazer cinema, a gente aprendeu em 2008 com um professor chamado Ivan Molina, que é um quechua da Bolívia, e já tinha uma história de documentário, só que ele tinha um olhar, uma perspectiva diferente na formação e na produção. E nesse aprendizado com ele, a gente trouxe para o Brasil, adaptamos com a realidade brasileira, indígena brasileira, e é um jeito de contar a história diferente, que parte de um outro princípio de ver o mundo, de compreender o mundo, porque a gente percebe que a sociedade que está aí, colonizando ainda até hoje, que ela tem uma realidade que é muito pautada na coisa do herói, né? O histórico do herói, a religião é pautada na coisa do herói, do salvador, as histórias, os filmes. Então a gente vive isso, né? 24 horas. E quando você olha para dentro das comunidades indígenas, as histórias que eram contadas eram diferentes. Elas não tinham esse ponto de giro, não tinha essa coisa do herói, do salvador, do personagem principal, do protagonista, e a gente trouxe isso para a nossa realidade no cinema. A gente trouxe a nossa história mesmo e colocou no cinema. O nosso último trabalho que a gente fez, um dos últimos, é o Jacairá, que conta a história do dono do milho branco, o Guarani Kaiowá. Então, quando você assiste a esse filme, você percebe que tem, assim como tem essas dinâmicas de quebra de quarta parede, essas coisas do cinema tradicional, o Kiki, que é o montador que fez o filme, que filmou e montou o filme, ele coloca uma outra perspectiva, que é a perspectiva do Jacairá, mas mandando e conversando através de olhares e de som durante a festa do milho branco. Esse vídeo está no YouTube, ele é um dos últimos trabalhos que a gente fez, muito legal e muito importante para a gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho